Pessoal, hoje um X1 que o Novo Neymar vai estar fazendo após a vitória contra a Davi Bastos. Poxa, mas quem é aquele moleque ali no portão? Ô, é mesmo o Novo Neymar, o moleque tá te observando, cara. Ah, eu acho que ele vai desafiar o seu Novo Neymar. Ele parece ser muito bom no futebol. Vem desafiar o fraco do Novo Neymar, só ganha de criança pequena. Então, ele tem que vir aqui e ganhar de uma pessoa com a mãe dele. Vem X1! Para o ímpar dos dois, vamos ver? Vai! Vem, você quer bola? Quero bola. Com certeza, né? Autorizado! X1, Novo Neymar versus Jalabão. 2 sub 10, galera, vamos ver. Ó, Novo Neymar tomou. Jogou na frente o Novo Neymar. Partiu o Novo Neymar! Na boa, hein? Perdeu na boa. Novo Neymar corre para a defesa. Vamos ver, hein? Deitou a caneta. Agora, agora, partiu. Adiantou demais, hein? Novo Neymar, adiantou demais. Vamos lá, hein? Ele versus o Jalabão. Partiu. Bola do Felipe. Novo Neymar. Girou em cima do Jalabão. Jogou na velocidade. Novo Neymar. E agora é contra-ataque. Contra-ataque do Jalabão. Ele, o gol. Olha o gol! Defendeu. E não saiu, não, hein? Não saiu, não. Tá Novo Neymar. Vai bater. Valendo aí no Jalabão. Bola do Jalabão. Valendo, hein? Vamos lá, hein? Partiu. Tô na boa. Vai experimentar. Partiu. Bateu pra fora. Novo Neymar. Agora. Novo Neymar versus o Jalabão. Jalabão busca. Tirou na boa. Novo Neymar. De chapa agora. Partiu. Bateu pra fora. Virou o pezinho tentando meter a trivela. E acabou errando o Novo Neymar. Perde muitos gols, Novo Neymar. Era pra chapar. Não chapou. Perdeu. Tira. Bola do Jalabão. Jalabão. Agora. Já. Oh, falta. Falta do Novo Neymar. Braço em cima do Jalabão. Agora. Tá com ela. Novo Neymar. Tentou o drible. Se sair do Jalabão. Não saiu. Não saiu a bola. Será que ele vai meter a chapa? Ele versus Sorriso. Gol. E o Novo Neymar. Perde um minuto de descanso. Zero. Para Jalabão. Agora. Partiu. Cortou bonito o Novo Neymar. Tentou de novo cortar. Tá na jogada. Cortou bonito. Tá com ela. Jalabão. Novo Neymar. Se sair é do Novo Neymar, hein? Não saiu. Jalabão tá com ela. Vai cortar direita. Ele é destro. Vamos ver, hein? Cortou bonito. Bateu. Defendeu o goleiro. E a bola do Jalabão. Bola do Jalabão. Cortou. Tira o Novo Neymar. Jalabão. 1x0 para o Novo Neymar. Olha fixamente a bola do Novo Neymar. Agora. Busca direita. Cortou. Vai fazer. E agora o contra-ataque. Não, Novo Neymar. Não quer o contra-ataque. Vai usar a sua escora. E vamos ver, hein? Não pode abrir o braço, Fuleiro. Não pode abrir o braço. Senão é falta. Tentou, levou na boa. Agora. Novo Neymar bateu. Gol. Tá valendo, hein? 2 para o Novo Neymar. 0 para o Jalabão. Tirou a bola. Quem é isso? Deixa eu chutar, Fuleiro. Foi o Jalabão. E agora. Novo Neymar. Vai administrar. Novo Neymar. Fez o giro. Novo Neymar bateu. Entendeu o goleiro. E a lateral do Novo Neymar aqui. Que o sorriso. Novo Neymar. Não vale usar o braço, Fuleiro. Vou dar a falta. Não saiu, não. Não saiu. Tá Jalabão com ela. Agora partiu. Jalabão. Deu, 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 Novo Neymar. Tá com ela. Cortou. Jalabão não quis a sua pausa. Tá perdendo de 2x10. Se saia do Jalabão. Não saiu. Tá com ela. Novo Neymar. Usa a escora. Protege. Novo Neymar. Saiu a bola do Jalabão. Bola do Jalabão. É dele? É dele ou tô? É. Vai. Agora. Tá com ela. Novo Neymar vai levando. Parte o bateu pra fora. Parte o bateu. Defendeu o goleiro. Agora. Tá com ela. Novo Neymar vai usar a sua escora. Novo Neymar. Tentou o giro. Novo Neymar. Girou bonito. Tira, Jalabão. Valendo. Agora. Novo Neymar. Driblou. Partiu. Prendeu o sorriso e acaba o primeiro tempo. Galera. Segundo tempo agora. Novo Neymar. Novo Neymar. Limpou. Novo Neymar. Tá sem ângulo. Vamos ver o que ele vai fazer, hein? Ih. Quase que o Jalabão toma na boa, hein? Novo Neymar vai usar a escora. Vamos lá, hein? Novo Neymar. Novo Neymar ganhou na velocidade. Agora. Novo Neymar. Parte o bateu pra fora. 2x0 o jogo, hein? Agora. Partiu. Cortou pra lateral o Jalabão. Vamos lá. Agora o Gustavinho, técnico do Jalabão. Felipe fecha direito. Bateu. Gol. 2x1 o jogo. Não tá acabado, não. Partiu. Novo Neymar. Bateu. Deu. Deu. Sorriso. Bateu. E aí? Agora é contra-ataque, hein? Não vai dar contra-ataque. E agora é contra-ataque. Novo Neymar. Novo Neymar. Vai parar a bola. Não parou. E a bola é do Novo Neymar. Valendo. Já sabe, né? Vai dar um tiro. Vamos lá, hein? Agora. Saiu. Novo Neymar. Partiu. Bola do Jalabão. Bola do Jalabão. Isso. Recua. Recua, Felipe. Aí, vai, vai. Deixa eu chutar com a direita, não. Boa. Agora é contra-ataque. Boa. Dominada do Felipe. Chuta. Gol. 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 Agora. Jalabão. Partiu. Bateu. Novo Neymar vai gastar do tempo. Isso, Felipe. Vai levando. Vai levando, Felipe. Sem usar o braço, Felipe. Sem usar o braço, não deu falta. Vamos lá, hein? Não pode abrir o braço. Bola do Felipe. Vamos lá, hein? Sem usar o braço, Felipe. Se sair do Felipe, deixa sair, goleiro. Não saiu? Tá valendo, hein? Olha, quase que o Novo Neymar. E agora faz tabela. Novo Neymar, tá com ela. Novo Neymar. Faz o girajiro, partiu. Novo Neymar, ela chapa. Gol. Felipe, olha o seguinte. Você tá ganhando, não precisa correr. Marcação, você marca ele aqui atrás. Não precisa dar bote nele em cima. E outra coisa que eu quero falar pra você também é o seguinte. Na hora que você for definir, chapa. Sempre chapa, tá? Deixa o dedão. Sim, sim. E agora é só você descansar. Você tá com 4x1 no resultado. E outra, não deixa ele chutar. Fica atrás ali, descansa. Eu só vou voltar a atacar se tiver 4x3. Não, não. Não, não. Não é que eu tô desmerecendo. Por que ele fez o gol? Porque você ficou parado e olhando ele chutar, confiando no goleiro. Certo? Então você não pode deixar ele chutar de maneira alguma. Então fica atrás, recua. E na hora que você tiver oportunidade, você sai no contra-ataque e define. Fechou? Galera, 4x1 pro Novo Neymar. Isso, Felipe. Fecha a direita dele, hein? Fecha a direita. Valendo. Passou. Calma, Felipe. Não precisa ter pressa não. Lembra o que eu falei? Bola em movimento. Bola em movimento. Bola em movimento, Felipe. Isso, Felipe. Escola ele aí agora. Valendo, isso. Descansa. Vai, um minuto sem escorar ele, hein? Um minuto. Escola ele por um minuto. Isso. Boa. Lateral do Felipe. Valendo. Olha. Nossa, boa. Podia ter levado mais pro meio, hein? Ele pode sair lá. Já pode sair já, Japão. Já pode sair. Tira, Novo Neymar. Até saio não, Nor. Valendo. Proxima, Felipe. Proxima. Dá muito espaço, então. Proxima. É a direita. É a direita. É a direita. Aí, contra-ataque agora. Isso. Ah, dá aí, Felipe. Dá aí, dá aí, dá aí. Boa. Gol. Direita, Felipe. Aproxima. Dá o bote já na direita. Dá pressão na bola. Dá pressão na bola, Felipe. Escola, escola. Tá ganhando. Escola. Boa. Direita. Olha aí, chapa. Chapou. Volta pro goleiro. Volta pro goleiro. Volta pro goleiro. Isso, Felipe. Aí, bosta na bola. É a direita. É a direita. É a direita. É a direita. Isso. Ah, não chega muito perto. Boa, Novo Neymar. Isso, Felipe. Gira por baixo. Boa. Gira de novo. É o meu. Felipe, marca em cima ele não. Não marca ele em cima, não. A bola do Felipe, né? Boa, Felipe. Boa. Vai levando. Vai levando. Isso, vai levando. Vai levando. Tenha pressa, não. Não leva pra linha de fundo. Boa. Isso, chapa. Boa. Agora volta pro goleiro. Vai pro goleiro. Vai pro goleiro. Vai pro goleiro, Felipe. Errou. Bate. Bate. Valeu, tá bom. Aê. Agora no teu campo, dá o watch nele. Na bola, hein? Direita, direita, direita. Boa. Vai direita, direita. Vai chutar com a direita. Boa. Você saia do jalapão. Bola jalapão. Aproxima. Isso, parou aí. Boa. Controle do jogo. Aí vai chutar de longe, hein? Fecha direita. Dá ângulo não. Boa. Agora gira, gira. Vai na escora, vai na escora. Vai na escora. Boa. Bate já. Aí, vai, vai. Direita dele. Dá o watch. Dá o watch. Boa. Boa. Direita, Felipe. Direita, direita. Direita. Boa. Boa. Você saiu do jalapão. Gol. Erễ. Partiu o novo Neymar. Goal. Goal. Volta pro goleiro, Felipe Esquece o jalapão Esquece o jalapão Isso A direita Dá o bote Boa Deixa ele correr Isso, Felipe Agora calma, calma Leva na calma Chapa no canto Nossa 7x4 Ele pegou no espaço Bora Boa Escola agora, Felipe Usa escola Boa 7x4 Felipe, não chapa daí Corta pro meio Corta pro meio, Felipe Corta pro meio Não chapa na diagonal Boa Vai, vai Não desiste, Felipe Não desiste Não desiste Boa Boa, Felipe Vai, Felipe Briga, 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 Felipe Briga, Felipe Escola agora que você tá cansado Escola que você tá cansado Leva na escola Você tá ganhando aí Tá 7x4 Pra que você vai gastar tempo Isso Isso, segura ele aí Isso Segura o jogo Pode segurar Respira Na hora que você achar que você tem fogo Você vai Bola, Felipe Isso Sem pressa Vai, continua com a mesma jogada Partiu, Felipe Chapa no canto No canto No canto Gol 8x4 E acabou o jogo Japão, você quer mandar um salve pra alguém aí? Pra participação no canal? Valeu, Japão Obrigado por você ter participado Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL